Música Representantes da Toyota do Brasil anunciaram ao governador Tarso Genro esta manhã no Palácio Piratini que a empresa passará a instalar protetores de caçamba de picape na sede do município de Guaíba Será a primeira ação de montagem da marca no estado A partir desta semana nós começamos a equipar as nossas picapes Hilux com protetor de caçamba sendo instalado aqui e com o próximo passo nosso no ano de 2014 vai ser evoluirmos e termos o fornecimento desse protetor de caçamba aqui no estado Continuamos crescendo e com duas preocupações não só a preocupação de vender mas principalmente de atender bem a nossa frota circulante no estado que é muito bom Atuando como um centro de distribuição dos veículos do Brasil a unidade da empresa no Rio Grande do Sul já recebeu desde 2005 mais de 300 mil veículos Grandes empresas têm nos visitado japonesas, chinesas, coreanas e algumas europeias e americanas e o importante é todos os governos irem plantando para que o Rio Grande do Sul faça parte do cenário internacional no campo de business e é isso que nós estamos conseguindo felizmente De janeiro a outubro deste ano houve um aumento de 42% de veículos que passaram pela unidade de Guaíba E aí Obrigado.